Sejam todos bem-vindos à semana do cartão aqui da Foregon. Hoje a gente abre mais uma série especial e nós vamos trazer a temática da análise de crédito. Sabe quando você pede um cartão de crédito? O que os bancos avaliam? O que é levado em consideração na hora da aprovação ou não? E nessa missão eu conto com a Samantha Pitzer que é a Red de Marketing da Neon e vai responder aqui as perguntas para a gente. Samantha, seja bem-vinda. Obrigada, vai ser um prazer conversar com vocês hoje um pouquinho. Fala para a gente como que funciona a solicitação do cartão de crédito? Quando a gente pede um cartão de crédito, naquele momento você já pode fazer uma compra. O cartão chegou, você já faz uma compra e você vai pagar posteriormente. O que acontece? Alguns clientes conseguem pagar e outros não conseguem pagar. E a análise de crédito busca exatamente isso, tentar diferenciar quem vai conseguir pagar o cartão no mês que vem e quem não vai conseguir pagar o cartão no mês que vem. Então sempre você vai ser muito mais fácil você conseguir o crédito com quem você tem mais relacionamento. Então você abrir uma conta, uma conta digital, na Neon é ótimo para isso. A gente concede crédito para bastante gente. A nossa meta é ter sete entre dez brasileiros que têm conta Neon terem um cartão de crédito. Mas por exemplo, você abrir uma conta na Neon, o que que você faz? Você traz os seus recebimentos, se tiver um salário para seu salário, se você for autônomo você traz todo o pingado que chega todo dia, se você for aquele meio salário salariado, que não tem conta assinada, mas recebe todo dia, se você deposita seu dinheiro lá, porque o banco naquela hora já vai sabendo, nossa, essa renda é constante. Então eu sei que eu posso dar um crédito para ele ou eu posso dar um limite maior também, porque muita gente quer, às vezes, mais limite. Outra coisa super importante é garantir que não tem nenhum uma tendência em SPC e Serasa. Muitas vezes a gente não sabe, mas está com uma tendência no Serasa. Eu mesmo descobri há pouco tempo que teve uma fraude com outro branco, eu não sabia, eu descobri numa conversa do trabalho, uma coisa assim, nada a ver. Eu falei, gente, bota aí para poder ver como está o meu crédito. Aí apareceu, hum, pendência no Serasa. Aí eu descobri que eu tinha sido vítima de uma fraude, num banco que eu nunca tive relacionamento, tinha feito o cartão meu nome e usado. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro a gente constrói o relacionamento, né? Então assim, a gente coloca para o banco, né? Leva para o banco ali o nosso salário, os nossos dados certinho, endereço atualizado, né? Começa a movimentar essa questão de pagamento de conta, de fatura, né? Ali dentro de uma conta digital. aí faz a solicitação. Então primeiro, construção de relacionamento. Até porque pelas histórias que você me contou, é como se fosse a gente pessoal, né? Você empresta dinheiro para um amigo num mês, o cara não paga. Como você vai emprestar dinheiro para ele de novo? Né? Então você precisa ter essa relação de confiança com o banco. Segundo, informar certinho, levar essas informações para que o banco saiba realmente ali, né? Qual que é a sua renda, que você está pagando, movimentando. Porque aí esse relacionamento, ele vai sendo alimentado. Seria isso para a gente começar? É bem isso para a gente começar. Alimente o relacionamento. Escolha a situação e alimente. Mas fique atento também para ver se algum relacionamento passado seu não está te trazendo uma bandeira vermelha, que é dar uma olhadinha no SPC e no Serasa. Isso é uma política também. Não esquecer. Você sabia que... Você trouxe aí algumas oportunidades da Neon e eu vou te contar um segredo da Foregon também. Você sabia que aqui na Foregon a gente tem o CPF protegido, né? É uma ferramenta também gratuita de monitoramento do CPF. Corre lá depois daqui, faz, coloca o seu CPF e você vai ser a... Boa! Preciso! Corre, hein? Verdade, Samanta! Gratuito, rápido e a gente começa a trazer o usuário para essas jornadas. Então, teve consulta no seu CPF? A Foregon te avisa, né? Tem ali uma pendência no seu CPF? A Foregon te avisa. Tirar uma pendência. Então, assim, às vezes, isso que você está me trazendo de fraude, né? Que a gente já sabe aí que tem muito de seis em cada, né? Dez brasileiros passam por isso. Então, assim, a gente oferece o serviço aqui na Foregon, chamado de CPF, protegido gratuitamente. Não perde tempo não também, viu? Já vou fazer aqui na saída. E aí, me conta mais, assim, para ficar mais claro, então. Quando a gente faz a solicitação, né? Eu já construí o relacionamento com o banco, já levei minhas informações ali certeiras, né? Já informei, já olhei se eu não tenho ali o passado, que às vezes, né? Deixou alguma marca ou não. Aí, eu faço a solicitação do cartão de crédito, né? O que é levado em consideração, né? Assim, o que eu preciso saber de primeiro ponto? É a questão do limite? A gente começa ali com o valor? Se, de repente, eu já passei por todos esses problemas? Vou contar para vocês o que os bancos obram. O que o banco vê ali? Ele é a partir daquelas informações que ele recebe do cliente, mas informações públicas de mercado. Então, informações de SPC e Serasa ou qualquer outra informação pública que você tenha colocado, que a gente usa muito. Ele começa a tentar criar grupos de clientes para imaginar se aqueles seriam clientes com capacidade de pagamento ou não. Então, olha, sexo, idade, região, onde mora, o tipo de aparelho que a pessoa usa, os aplicativos que a pessoa mais usa no celular, bases de mercado que dizem o quanto a pessoa está tomada de crédito no mercado ou não. Então, é uma base pública em que todo banco tem que responder quanto que a pessoa usou, tem cartão de crédito consumido ou em crédito consumido. Então, a gente também olha lá, por exemplo, uma pessoa falou que está com uma renda de 4 mil reais. Aí você vê nessa base pública de tudo que ela tem consumido, que ela está com 20 mil ali no mercado para pagar. É melhor você não conceder, porque a chance dela não pagar é muito alta. Então, apesar de ser uma coisa negativa para a pessoa que está recebendo naquele momento, é um cuidado também para ela não se enrolar. E aí, o que acontece, gente? Imagina só um bom de máquina separando quem tem capacidade de pagamento ou não. Coloca inteligência artificial, coloca toda machine learning, todos esses nomes bonitos que aparecem no mercado para poder ajudar a criar o que a gente chama de score de aprovação. É uma notinha que vai dizer o quanto aquela pessoa está propensa a pagar. E é claro que os bancos têm visões diferentes. Por exemplo, a Neon é um banco focado no brasileiro mesmo, que a gente chama de Neonzada. Aquele cara que está lá no quarto todo dia, que pega o busão para trabalhar, que rala, que no final do mês para fechar a conta não é fácil, corre atrás. A gente tem mais facilidade para conceder um cartão de crédito para esse grupo, porque a gente já sabe como esse grupo se comporta. Se um grupo que nem esse vai chegar num banco mais elitizado, não vou dizer o nome aqui, as chances de ele ser aprovado são menores, porque aquele banco mais elitizado não conhece aquele público. Então ele tem mais dificuldade de determinar se aquela pessoa naquela região, com aquele aparelho, tem mais ou menos chances de conquistar. E assim, não aprovou na hora, gente, relaxa. Quem dá o primeiro beijo no primeiro olhar, você vê uma pessoa que você achou bonita. Não é assim. Às vezes você precisa de um pouco mais de tempo. Às vezes a gente recebe algumas dúvidas de usuários nossos aqui da Foregon, e é justamente isso. Às vezes a pessoa faz um pedido, uma solicitação em uma determinada instituição, e aí ela não recebe aprovação, e aí ela vai para uma outra, ela vai para uma outra, e ela não tem esse tempo, esse time de fazer uma construção. E às vezes esse questionamento também, né? Ah, eu fui aprovado nisso e não fui aprovado nisso. É exatamente isso que você está me trazendo, né? Quer dizer, além dos dados de mercado, então ali, né? Do score, no cadastro positivo, dessas instituições públicas, cada banco tem o seu perfil, né? De público, e cada banco tem os dados ali para fazer essa concessão de crédito. E também, né, a gente precisa entender que isso é uma coisa cíclica. Então, assim, você foi lá hoje, já você sentiu que aquele banco tem o mesmo perfil que o seu? Porque a gente sabe, né? Cara, a gente já sabe, pela comunicação, por disposicionar, a gente sabe, a gente se sente confortável, ou se a gente olha, o Instagram do banco fica com medo, né? Ou olha o aplicativo e fica com medo. E, às vezes, não deu certo naquele momento. Cara, tenta falar daqui uns dois meses. Assim, é muito importante você esconder, encontrar o banco que você vai ter relacionamento, que você vai ter sempre os melhores créditos, que ele vai te ajudar a construir a sua vida financeira. Porque, às vezes, naquele momento o banco não concedeu, por algum motivo, pode ser que o score não estava bem acertado, ou pode ser que alguma informação que você deu, aquele banco ainda não sabia ler. Porque é muito difícil, gente. Então, compaixão por nós, quer ter que trabalhar com o banco. Não é fácil. E somado a isso, assim, em momentos que a gente está vivendo agora, que é um momento em que a gente tem ano de eleição, a gasolina sobe e desce, é um ano mais difícil de conceder crédito, porque está tudo muito, digamos, agitado, tudo muito quente. Então, fica muito mais difícil. Então, às vezes, em anos assim, é mais difícil de conquistar um crédito depois, quando as coisas estão mais tranquilas na economia. O importante é isso, né? A gente fortalecer esse relacionamento pelo nosso bate-papo, construir informações verídicas e tomar cuidado de não deixar nenhuma informação para trás. E depois levar em consideração essa instituição que você vai fazer esse relacionamento. Justamente por conta disso, né? Porque tem um monte de variável, tem um monte de informação de mercado e fora que pode também intermediar essa análise de crédito. O que eu vou fazer, né? Aprovo ou não aprovo? Então, eu acho que o mais importante, assim, a lição que fica é, primeiro, a gente precisa entender como que funciona uma análise, como que eu faço uma solicitação, o que é levado em consideração. Por isso que a informação é tão importante, né, Samanta? Mas eu acho que é muito importante a gente refletir na nossa relação mesmo com o dinheiro. Porque a gente quer crédito. Porque a gente está todo sufocado e precisa de mais crédito. Cara, só vai te atrapalhar mais, mais crédito. Tem que realmente repensar, abaixar os custos, comprar um novo trabalho. Se precisar pegar um empréstimo para quitar tudo. O crédito tem que ser uma alavancagem do dia a dia, um facilitador do dia a dia. Te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Quero contar com essa participação mais vezes. Obrigada a vocês. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.